As sonoridades do solo e do gospel soaram na praça do Vila Madeiro, em Penamacor, no último concerto de Natal do grupo Solo Gospel Project. Foi muito especial, até porque estamos no Madeiro, não é? Portanto, um evento emblemático aqui do município e, portanto, nós já estávamos à espera algum tempo até para vir cá, já era alguma coisa que nós tínhamos muita vontade, porque sabíamos que era muito especial e achamos que o concerto demonstrou isso mesmo, que acho que foi tocante e também houve muita, muito boa vibe, não é? Portanto, foi ótimo, fomos muito bem recebidos, as pessoas são incríveis, a comida é ótima, não está tanto frio como se pensava, portanto, foi muito, muito bom. Inserido no programa do evento Penamacor Vila Madeiro, o grupo não deixou ninguém indiferente e pôs toda a gente a dançar. Fizemos as pessoas a mexer, os corações a palpitar, acho que também mexemos com as emoções das pessoas e também deu para dançarem um bocadinho, cantarem connosco, bater palmas, acho que é sempre... O Gospel é uma partilha, não é? Nós costumamos dizer que o Gospel não se explica, sente-se e acho que ao vivo, então, é uma magia incrível. No Natal, mais, pela época em si, mas depois tem problema todo o ano. Perante uma praça repleta de gente, o grupo apresentou várias canções de Natal e alguns temas intemporais do Gospel. Nós, claro, era um concerto de Natal, portanto, optámos por algumas músicas um pouco mais de embalar ou algumas músicas icónicas, ou que as pessoas reconhecem mais facilmente e depois fomos pontuando com alguns clássicos do Gospel, uns mais animados, uns mais melodiosos ou mais baladas, mas a ideia foi o foco muito do Natal. O grupo cantou ainda o Hino ao Maior Madeiro de Portugal, música criada em 2020, com letra do poeta António Salvado, música de Daniel Real e Gonçalo Santos e coordenação de Sara Gaspar e André Oliveirinha. Em dia de queima do Madeiro, os Show Gospel Project aqueceram o ambiente em Pena Macor e deram início a uma das noites mais longas e marcantes da vila. Aleluia! 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 Ele é maravilhoso! Transcrição e Legendas Pedro Negri